Qual a sua coca vai dividir com todo mundo que não deixa eu pedir mais duas coca não Não vou dividir não, não vou Não vai é? Não Bom saber Bom saber, cê viu né? Cê viu né? Não vai dividir a coca com nós Vai passar fome em Portugal viado Eu paguei 15 euro aqui E eu também Não, o cara não dividiu pelo seu Dividiu, vê quanto que tu tem 50, vê Eu vou dividir a coca com duas Bate, bate, bate Não vai bater? Vou dividir a coca pô E? Assalamualaikum Brasil Brasil? Brasil Marroco Marroco, Hakimi Marroco Marroco Eu te amo Marroco Eu te amo Marroco No meu coração Mostra a foto dele que você tem Oh Hakimi, conhece Hakimi? Mostra a foto com o Hakimi Eu te amo Hakimi Sim, sim Bom garoto Ai, Hakimi Ele pôs a ver que ele está Oh, meu amigo Hakimi Meu amigo Ah, ué? Sim É Neymar, brother Oh, Neymar, brother Brother, Neymar Sim 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 Neymar, House House, Neymar Ah, Ué? Oh, Bucu, milhão Ah, milhão Bucu, 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 milhão Bucu, milhão Bucu, milhão Em Paris Um pouquinho Um pouquinho Mas no Brasil Meu amigo Não é você não Não é você não É pra mim É pra mim Tomou fumada Não, porque alguém disse que meu lanche estava chegando Não foi Marroco? Foi você que disse que estava chegando? Não Obrigado Meu amigo Bom dia Obrigado E viva Neymar Sim Sim, bom dia Tchau, tchau Como é que se fala a Deus? Adeus Arrevoa 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 no Brasil Como é que se fala a Deus? Arrevoa Arrevoa